Eu sempre gravo vídeos de maquiagem com a Rafa e ela sempre pede pra eu deixar ela fazer uma maquiagem Pra eu fazer como você ia deixar comigo Ah, eu gostaria de ver se vai ser polêmico Confesso que eu fico com um pouco de medo porque a Rafa gosta de uma maquiagem muito mais pesada do que eu costumo usar Mas eu topei o desafio e hoje é o dia É claro que ela ficou super animada e tá super empolgada pra fazer essa maquiagem em mim Mas eu tô com medo Rafa, olha só, eu vou passar o dia, estamos de manhã Vou passar o dia com essa maquiagem, por favor, tenha piedade Estou aqui te dando as minhas maquiagens que eu trouxe Mas você já diz que eu esqueci o creme Que creme? Creme hidratante pra passar Ah, eu tenho Rafa, por favor, o dia inteiro que eu vou passar Toma uma maquiagem rebocão Não, 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 não Não, 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 não Gente, eu falei, a Rafa gosta de rebocão, gente Vai ter que ser um rebocão Rafa, não, não, não consigo Tá, eu gosto do que você quiser, toma Ai, que sonho, gente, é um sonho realizado Vou realizar agora Vou fazer uma maquiagem muito top nesta tela Deixa eu ver se dá pra trabalhar com o que eu tenho aqui Uma paleta Eu trouxe bem completo Tem coisas de olho Coisas de pele Tenho três opções de base pra você, entendeu? É uma base bem pesada Ai, meu Deus do céu Meu Deus, não, Rafa Tocou muito medo Tocou aqui um cílio postiço Meu Deus Não, eu não vou pro capamento, por favor Tocou Daria nota oito Ai, ela deu oito Pra minha maquiagem Tá bom, tá bom Mas tá bom, tá bem completo Eu vou começar pelo olho, tá? Meu Deus, Rafa, não, sério Por que, cara? Depois eu vou falar na cara Que coisa, ué Jesus, tá, vai Eu tenho que usar as suas na possibilidade de menino Não, pode usar as suas também, se quiser Não tem problema nenhum Porque tá muito básico Não, o bagulho cheio de brilho Ela tá falando que tá básico Não é que tá básico É que tá bem over Se eu quiser com essa aqui, talvez... Ah, então tá, então usa a sua Tá bom Eu vou começar Jesus de Deus Vou preparar Calma Calma Vamos começar com essa aqui, ó Essa aqui você não tem, né? Não, não tem Pra deixar bastante viva a cor da sombra Meu Deus, ela vai tacar um glitter aqui É pra isso mesmo, esse produto? Meu Deus É, ela vai botar um corretivo, né? Não, mas isso aqui é pra sombra ficar com uma cor bem viva Bem... Ah, meu Deus Entregar tudo, todo o potencial dela Oh, meu pai Ainda se conhece anos É a primeira vez que isso tá acontecendo É, a primeira vez Primeira vez Eu achei que eu tomei coragem Então tá bom, é Obrigada Vou botar aí uma hora que eu vou demorar pra fazer isso, tá? Para, mentira Tô falando isso Não, vou botar um limite aqui, Rafa 20 minutos Espera que tem mais cores Meu Deus Meu Deus, tem verde florescente Por favor, Rafa Você quer ver? Não, não Eu vou botar o verde, então Meu Deus Eu acho que vou falar assim E eu queria falar uma coisa Eu não sou muito boa de maquiar as pessoas Eu sei me maquiar Você é ótimo saber disso Mas maquiar as pessoas assim? Eu entendo Eu também sinto mais facilidade de me maquiar do que os outros Eu quero botar cor Porque eu vejo que você não usa cor Não usa Você agora tá com... Normal, eu faço isso? Eu só tô começando Ai, meu Deus Tô falando isso Pra mim já tava ótimo Ah, e outra coisa Eu acho melhor você não poder ver Pois é Porque não, calma aí É verdade, é verdade Tem que ter um impacto Tem que ter um ladinho aqui, ó Ai, Jesus Isso Não, aí você não olha Tá, não vou olhar Vou fechar o outro A galera vai ver a cor que eu vou comer Ai, ai Acho que agora eu vou escolher a cor Vou até mudar o pincel Mudei a estratégia Olha só, gente O olho dela já tá quase pronto Tá bem diferente do algo que a Stephanie usaria Meu pai Principalmente pra hora que a gente tá, né De dia e tal Às vezes ainda vamos fazer alguns toques Pra ficar mais tcham Ai Mais tcham Cara, mas você acha que dá pra eu sair com essa maquiagem? Dá, dá pra eu sair E aí, assim A noite dá Ah, meu Deus Mas ficou meio dia agora Não, agora não dá Olha, gente Arrumei a sobrancelha da Stephanie Os olhos tão assim Eu tô gostando do resultado Tá bem bonito Mas é uma maquiagem noite Ah, caramba Isso me assusta tanto Eu vou começar a fazer agora a pele dela Vou deixar aqui o telefone pra vocês verem Deixa eu ver como é que eu vou fazer essa pele Eu vou começar com a pele dela Começar hidratando Olha só, eu quero ver você usar o pó que eu trouxe Tá Parece um hidratante Que é um reboco, né Isso me deixa tão aflita Tem que hidratar bem essa parte aqui debaixo dos olhos Pra não craquelar a maquiagem Agora eu vou passar o primer Cadê tem o primer? Tem primer? Não trouxe Não tem primer Não, eu tenho Ah, Deus Vou passar o meu primer que é do Google Cara, o meu é aquela pomadinha da Nina Secret, né O meu é o primer Google Eu lembro É que ele era bom também Você gosta de uma pele mais glow ou uma pele mais matte? Glow Mas é a base que eu vou usar em você Eu acho que ela é mais É porque é a base mais pesada que você tem, né Sim, sim É, da Boca Rosa Cadê a tua esponja? Ah, seca Vamos olhar Ah, tá Olha o tamanho da esponja, gente Que ficou Ela tava bem seca Eu uso esponja seca, né Ó, sem um bumpzinho da base Vamos ver como que vai ser a cobertura Essa base é uma vez, sabia? É, é uma cobertura bem pesadinha Ai, caramba Eu vou aparecer outra pessoa Sabe aquelas maquiagens que a pessoa Parece outra? Acho que não Mas você tá diferente do que você usa É, mas assim Um só negocinho Pra cobertura que eu quero Só deu pra metade do rosto Mais uma aqui, ó E taca ali Mas não tá ficando seco, não Só meio que eu tô gostando até Ai, a gente vai fazer contorninho no nariz Nunca faço Cara, a gente vai fazer tanta coisa incrível nessa pele A gente vai fazer tanta coisa incrível nessa pele A gente vai levar certo A gente vai levar assim A gente vai levar de roupa com casamento Ai, caraca Não, mas é que até eu tô estranhando a Stephanie com essa maquiagem Então é uma maquiagem que ela não usa Ai, caraca Seja no evento assim, você pode maquiar Posso, mas eu não vou usar uma maquiagem tão forte Vai ficar, tipo, diferente Caraca, você tá fazendo um negócio forte ou mesmo? Tá bem forte, tá? Então é tipo assim Sabe como eu tô imaginando? Sabe aquela de maquiagem que a gente vê no Instagram E tem coração E bagulho, tipo assim Várias cores no olho É, tem várias Eu tô imaginando isso Tu tem um corretivo? Tem Uou, uou, uou Vamos correr Pode fechar os olhos e olhar pro suor A gente tá corretivada Ai, gente, o que acontece? Eu tirei todas as sombras do rosto dela Porque pá Tá branca aqui a cara E agora a gente vai devolver com contorno A Stephanie não usa muito contorno Eu tenho aqui uma paleta Pode contorno Realmente, eu não tô não sei Parece contorno, só vou passar o meu aqui Vou passar devagar porque eu quero entender também Como assim entender? Entender, assim, porque eu nunca vou fazer em você O contorno eu tô muito curiosa pra ver como vai ficar Porque o contorno dizem que é tudo, né? Na maquiagem É Olha, gente, aqui, ó Eu já passei o contorninho aqui E já tô pensando do resultado Porque já não tá mesmo na cara, assim Ai, morri Eu quero ir Olha ela contornada Gente, ela tá contornada Cara, eu tô muito ansiosa pra ver o resultado de coração E a Rafa também Que tá ansiosa pra ver minha reação Ai, eu tô com medo Ó, gente, eu vou passar um blush nela Não muito forte, né? Porque se a fone é mais branquinha Pra não ficar muito pá E eu também, o olho tá bem pá Então, tipo, pra não brigar Esse é blush Blush Tá acabando mesmo Falta o que agora? Iluminador e o batom? Eita, tô ansiosa Olha ela, Brasil Vamos com o iluminador mais power que eu tenho Trouxe da Mari Maria Ih, da Mari Maria é muito power Então vamos com esse mesmo Gente, da Mari Maria, sério Ele é tudo Olha isso aqui Vocês vão ver Pra não passar na cara dela Ela gosta de passar com esse espanador Eu não curto esse espanador Eu não curto esse espanador Posso esfumar com o espanador Mas eu vou aplicar Brilha muito Acho que eu falei pra vocês Uma coisa mais assim Faz casamento, madrinha Papel de destaque Tem que ser papel de destaque Papel de destaque no carnaval Olha só Ela já aprendeu a minha maquiagem Sem nem ver Ela já tá com o que é carnaval A boca tá falando Mil cores Não, só tem três cores Vira ali pra ver se vai ser iluminada E o batom, gente Eu vou postar uma coisa mais clarinha Assim, porque, né? Tem aqui Ah, ela tem um negócio de contorno Quero muito Quero muito Ah, aqui é tudo Montar bastante a boca da Stephanie O lápis Fazer a boca lá fora Caraca, só Esse contorno Já deu tipo assim Um up Que você não faz ideia É mesmo? Você tem mais batom aqui dentro? Tem Você tem o que aqui? Eu tenho um gloss Tenho um batom bem forte E tenho um batom Ah, eu quero o gloss É o gloss Nossa, vai ficar Tudo Ai, gente Para Tu tá rindo de mim As pessoas estão rindo agora Não, não Eu tô rindo Eu tô parecendo o que? Um palhaço? Não, não é um palhaço Mas tipo Não é você Eu acho que eu consigo Mudar sua cara Você não é essa diferente Eu acho que eu consigo Mudar sua cara Foi ótimo Mas pra melhor Não é que é melhor Tipo, é diferente Partiu Deixa eu fazer uma tal Você tá com uma cara séria Não, mas eu tô séria É que eu quero ficar quietinha Pra você fazer Né? Tô preocupada Calma Essa eu vou dar um toque final agora Ai, meu pai É final, eu juro É a última coisa que eu quero fazer O que falta? Um toque de glamour Assim, debaixo dos olhos Eu vou passar um troço Ai Eu vejo que você não usa Então eu quero muito Fazer A Stephanie A Stephanie Ela já tá pronta E você vai virar Os olhos fechados Então você vai abrir, tá? Tá, gente Ai, que trevado Olha, vira os olhos fechados Você posiciona aqui O que você fez, cara? O que você fez? Pra ajudar Ai, pô O que você fez, cara? Namorado Pode abrir Meu Deus Meu Deus Olha essa boca Gente, olha Eu tô impressionada Meu Deus Olha Não tá outra cara? Não, tá outra cara Gente Tá outra cara Não, e essa boca? Como você fez essa boca? Essa boca Essa boca é a minha cara, né? Gente, eu tô muito chocada Com esses olhos Meu Deus Outra cara E eu falei Você vai mudar minha cara? Eu falei Ah, acho que não dá Gente, mudou totalmente minha cara Tô passada, chocada Eu também tô Cadê a Stephanie? Cara, sabe o que eu tô mais chocada? Tipo assim O nariz Olha O nariz Aham Deu mó diferença Eu acho que Tipo, o olho Eu gostei muito, tá? Eu pensei que eu não fosse Aham Eu gostei muito do olho Eu gostei Eu gostei Você gostou? Gostei Eu gostei Eu gostei Que ela ia me humilhar Me massacrar Não, assim Fiquei assustada Porque eu pensei que você tinha feito Tipo assim Rosa, verde, azul Não sei o que Não Não, eu gostei tipo Degrader Molhão, assim Eu gostei Mas tipo assim Realmente não pareceu Não parece? Mas não pareceu Pra melhor ou pra pior? Não Eu sei Não é o seu estilo Não parece que você usaria Eu achei sofisticado Eu também Ficou uma cara meio chique Sim, então Casamento Pro casamento Super iria Madrinha também Porque convidada Madrinha É Não, madrinha O vestido mais simples É claro Aí pega no olho Entendeu? Gente Eu gostei Vamos puxar pra dormir Pra ver a reação dele Vou falar que eu vou gravar Com o Gigi Mas você pode me ensinar Você faz essa boca Você faz com as minhas coisas? Com as suas coisas Eu gostei da boca Você acha que dá pra Eu gostei Ficou muito bonita Dá pra usar tipo Quando eu usei essa boca É no casamento também Ah Festa Não dá pra ir pro shopping Eu vou Tipo assim Sem o olho Sem o olho Sem o olho Sem o olho Comenta aí o que vocês acharam Eu gostei muito Mas eu tava assustada Eu tava com medo É porque eu fiz Eu tava no sono Não, eu ia falar a verdade Eu ia falar assim Rafa, não tem como Não dá Amei Eu gostei Eu gostei, não Fica lá atrás do Lúcio Felipe Amor Fica dentro do banheiro Ah, tá Tá Felipe já tá ali Esse encontro vai acontecer Cara, peraí Rafa, você acha que eu fico sério Ou eu sorrio Ai, não sei Só não entra muito na frente dele Pra eu ver o que é a minha reação Tá bom Então vai, Felipe Vai Parece até a bondinha Ah, meu Deus Ele falou Bandinho A Rafa mudou a minha cara Não mudou? Mudou Olha a minha boca Tá maior Gostou? Eu gostei Viu, Felipe? Também gostou Gostou, Felipe? Gostei Já me alcançassem tudo Ah, viu? Eu também gostei, ó Só que tá diferente Mas tá bonito Bom, gente Então esse foi o vídeo Olha mais aí O que vocês acham dessa make Vocês acham que eu teria coragem De usar em algum evento Em alguma coisa Comenta Eu não sei Eu gostei muito Porque parece que eu tô com filtro do Instagram E eu não estou, entendeu? Mas eu não sei se eu teria coragem De ir pra uma festa Pra um evento Dependendo, assim Eu acho que eu iria sim Mas eu tinha que ser uma pessoa Sei lá Uma madrinha Ou alguém, assim Do evento, sabe? A dona do evento Eu amei muito a maquiagem Eu amei a pele A boca A sobrancelha A Rafa falou que adorou fazer minha sobrancelha Porque eu tenho sobrancelha Ela adorou Eu realmente gostei Enfim, gente Eu pensei que eu não fosse gostar do resultado Confesso pra vocês E eu ia falar de verdade Se eu não gostasse Porque eu sabia que a Rafa Foi fazendo rebocão E vocês sabem que eu não curto rebocão Mas ela fez E eu amei Eu gostei bastante Acho que vou aderir Não sei se vou conseguir fazer assim, né, gente? Mas eu vou pedir pra Rafa me maquiar mais vezes Se vocês quiserem que eu faça um vídeo assim E depois eu saia na rua Comente aqui Porque a gente vai sair agora pra almoçar Mas eu não vou ter coragem de ir assim Porque a gente vai no shopping Tipo, normal, sabe? Mas eu amei Olha bastante pra essa make Comenta aí o que vocês acharam Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de clicar em gostei E se inscrever aqui no canal Pra não perder nada, tá bom? Um beijo E até mais Tchau Tchau